Estes meus olhos Só peço não demores tanto Porque eles podem se cansar Cansados vão ficar mais tristes Mas ainda existe um brilho no olhar Que sem mirares profundamente Vai de repente te reencontrar Menina bonita que se fez distâncias Souvestes a importância de te ver aqui Nosso reencontro me traz a certeza Que a tua beleza tive e não perdi Menina bonita que se fez distâncias Souvestes a importância de te ver aqui Nosso reencontro me traz a certeza Que a tua beleza tive e não perdi Nosso reencontro me traz a certeza Que a tua beleza tive e não perdi Quando fico a esmo num olhar profundo Eu procuro um mundo pra poder te dar São meus olhos de encurtar distâncias Que carregam ânsias de poder te amar Quero que procures em outros lugares Por onde passares um pouco de mim O coração garante que a tua beleza tive e não perdi O coração garante não vai encontrar E não vai encontrar A certeza que a tua beleza tiseu de te amar O coração garante e não vai encontrar E não vai encontrar A certeza que a tua beleza tive e não perdi Menina bonita que se fez distâncias Souvestes a importância de te ver aqui Nosso reencontro me traz a certeza Que a tua beleza tive e não perdi Menina bonita que se fez distâncias Soubesse a importância de te ver aqui Nosso reencontro me traz a certeza Que a tua beleza tive e não perdi Nosso reencontro me traz a certeza Que a tua beleza tive e não perdi